Oi, gente! Gente, hoje é dia 3 do 12. Divinha o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, olha aqui, os nossos sorteios, tá? Daqui a pouco, ou daqui a pouco, ou de noitinha, depois da live da Giza, pra uma não atrapalhar a outra. Agora, venha o sorteio, vou sortear 100 reais, 50 pra um e 50 pra outro. Se alguém acertar, aí não é sorteio, vou dar 50 pra quem acertar, tá? O quanto eu gastei naquelas comprinhas. Se não houver acertador, aí eu vou sortear todos que participaram. Quem teve na minha live de ontem que viu que eu perdi o sono, ouviu eu dizer que eu perdi os papelzinhos. Eu perdi mesmo, tá? Mas tá tudo aqui, ó. Bom, deixa eu ver se não tem nenhum dado importante. Não, ó. Como eu comprei com o cartão, não de crédito, cartão de débito, então automaticamente saiu da minha conta. Aí eu lembrei que foi no mês de outubro, então eu vim aqui e tá certinho, ó. A loja de R$1,99. Ah! Será que vocês viram o valor? Ah, mas não importa, porque já tá aqui também, né? Não vai adiantar. Então tá aqui o do R$1,99, o da cama, mesa e banho, e o do supermercado. Então é isso aí, gente. Fica ligadinho. Eu tô fazendo esse videozinho pequenininho, que é pra todo mundo, tá? Pra todo mundo que participou, tá presente na live. Um pouco antes eu posto a live na comunidade, mas mesmo que eu não lembrar de postar, gente. É cinco horas, eu imagino que a Giza deve estar em live. Eu não tô. Quer dizer, claro, né? Porque eu tô aqui vendo, colocando o nome de vocês aqui pra poder fazer o sorteio. Então, gente, ligadinho. Até daqui a pouco, tá? Boa sorte a todos e muita paz.